Em outubro, registramos a entrega de uma cadeira de banho para o Alan Rafael dos Santos. O garoto sofreu paralisia cerebral. A ação foi feita pelo Rotary Club Pato Branco Amizade. A cadeira foi entregue no dia do seu aniversário de 14 anos. Eu chego cansado do serviço, ele dá um sorriso, parece tudo, né? Então, tudo pra mim é ele. As chuvas e ventos de outubro provocaram estragos, como o registrado na Capela de São Brás, no interior de Pato Branco. Os fortes ventos arrancaram as tesouras da capela, pesando centenas de quilos, construída em madeira maciça. A casa ao lado, onde antigamente funcionava a escolinha da comunidade, também teve o telhado arrancado. A força do vento, do dia 4 de outubro, arrancou as tesouras. No altar, tudo permaneceu intacto. As imagens de Nossa Senhora Aparecida, uma capelinha com a Sagrada Família e a imagem de Frei Policarpo ficaram no lugar. 4 de outubro é o aniversário de morte de Frei Policarpo, falecido há exatos três anos. A produção de frangos no Brasil cresceu. O estado do Paraná também foi destaque, atendendo a mercados exigentes, tornando o país o maior exportador de carne de frango do mundo e ficando em segundo lugar como o maior produtor mundial. O Paraná é um dos estados que impulsiona a produção. O sudoeste do Paraná contribui na produção de aves ao desenvolvimento regional, gerando empregos. Como a cadeia produtiva de frango é muito importante para a economia nacional, a grande preocupação do produtor é a sanidade nos aviários, prevenindo doenças, como a influência aviária. O eclipse solar parcial do dia 14 de outubro teve duração de duas horas. A população pôde observar de forma segura na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é quando os equipamentos usados são apropriados para observar o fenômeno que ocorre quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra. Foi isso que aconteceu aqui na pista de atletismo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Quem veio participar da atividade de observação segura contou com o auxílio de estudantes e a coordenadora dos grupos de astronomia e do programa de extensão em astronomia Tina Andreola. É uma coisa que não se vê todo dia, não é como o Sol nascer e se pôr todos os dias. É um fenômeno que acontece raramente e até pela questão de eu não posso olhar diretamente. Então isso traz ainda mais curiosidade, porque existe uma limitação ali. Em 8 de outubro, a Igreja Católica celebra o Dia do Nascituro, data dedicada à vida em seus primeiros estágios. E na semana, a Diocese de Palmas Francisco Beltrão debateu o tema e todas as paróquias. É um dia especial em homenagem à criança que ainda não veio ao mundo, que está na barriga da mãe. A data tem o propósito de chamar a atenção da família e da sociedade, o reconhecimento do sentido e valor da vida humana em todos os seus momentos. Celebrar e rezar e pedir a Deus em favor da vida está dentro da fé, mas está dentro também dos comportamentos humanos. Defender a vida, isso é um dever que eu tenho, que a sociedade tem, a Igreja tem. Todos os entes, ou seja, as instituições todas, deveríamos ter a vida como prioridade absoluta, inegociável. Então, o Nascituro é isso, defender quem não tem ainda como se defender. No mês das crianças, o Hospital Filantrópico Policlínica realizou atividades especiais em comemoração à data. Como parte dessas atividades, as crianças tiveram a oportunidade de participar de uma terapia assistida, com a presença de um cãozinho, conhecida como sinoterapia. A terapia assistida por animais é uma técnica cientificamente comprovada para ajudar a promover o bem-estar físico, emocional, social e cognitivo dos pacientes. Essa terapia já é muito usada em grandes centros, né, para trazer uma sensação de conforto para os pacientes que estão hospitalizados. Tanto crianças como adultos, ajuda a tirar o foco do ambiente hospitalar, né. Então, o cão, ele traz uma sensação de lar, uma sensação de proximidade com o meio externo. E isso acaba diminuindo o nível de estresse dos pacientes. Em outubro, a Secretaria de Saúde de Pato Branco, em parceria com o Gama, lançou ações da campanha Outubro Rosa. O lançamento foi realizado no auditório do Parque de Exposições de Pato Branco, com a apresentação do coral Superação do Gama. A instituição filantrópica atende em sua casa de apoio pacientes em tratamento contra o câncer de várias regiões do Brasil. Nós acolhemos pessoas que vêm para Pato Branco fazer tratamento de saúde, não só de câncer, mas... Porque identificamos a necessidade de abrir a casa para outras especialidades, como o Pato Branco trabalha com muita alta complexidade. Então, vêm pessoas do Brasil inteiro. Então, nós atendemos essas pessoas, não só de câncer. Oferecemos ali alimentação, hospedagem ou transporte até os hospitais de tratamento. E aí, para as pessoas que ficam na casa e que são de Pato Branco, nós temos atendimento de psicologia, fisioterapia e uma gama de outras terapias que nós entendemos como importantes, não para cura, mas que facilitam e trazem qualidade de vida para quem está no tratamento.